Ai, finalmente acabou tudo bem. Graças a Deus. Graças ao meu amigo Arthurzinho aqui que me ajudou muito. Obrigada, Arthurzinho. Despoia, Selena. Ai, que ainda tô tremendo, senhor. Não, eu já tinha dado tudo como perdido. Não levava a menor fé que Selena ia ganhar essa briga aí. Pois, eu tinha certeza, mãe. Era uma questão de justiça. Mas por causa disso mesmo. Eu achava que essas coisas de justiça, juiz, advogado, só funcionava pros ricos. A sua filha agora é uma mulher rica, dona Camila. Ah, não é bem assim não, Arthurzinho. A Selena vai ter que nos ajudar lá no cortume. Com a Amanda numa cadeira de rodas, eu e a Lígia estamos cortando um dobrado pra levar os negócios. É, se a Amanda permitir, eu ajudo a senhora de bom grado, dona Hilda. Amanda está sob forte depressão. Não está em condições de decidir nada. Ah, e mesmo que ela estivesse boa. Você também agora é dona do cortume, Selena. Só que eu não quero fazer nada pra piorar a situação da Amanda, mãe. Fique tranquila. Eu mesma vou falar com a Amanda. E quando que eu vou poder dar um beijo na minha irmã? A gente já era irmã antes, Lígia. Deixa de ser boa. Mas era de coração, agora de papel também. Agora somos duas vezes irmãs. Doutor Arthur, meus parabéns. Muito obrigado, doutor Aderbal, mas eu não tenho mérito nenhum. Era uma causa ganha. Da sua parte, que era uma causa perdida. Eu vou dar notícia à minha cliente. Diga a Amanda que eu mandei lembranças. Perfeitamente. Com licença. Pois é, dona Amanda. Infelizmente, dessa vez, o resultado não foi a nosso favor. O juiz de Campolindo deu ganho de causa às duas reivindicações da Selena. Ela foi reconhecida como filha do seu Tinoco e vai receber parte da herança. Eu... Eu sinto muito. Mas queria também que a senhora soubesse que eu fiz tudo que era possível. Tudo que estava ao meu alcance. Só que a prova que eles apresentaram foi... Eu não estou interessado nas suas desculpas, doutor Aderbal. Perfeitamente. Se houver mais alguma coisa que eu possa fazer pela senhora... Não. Obrigada. Frida, por favor, acompanhe o doutor Aderbal até a porta. A Lucila deve estar toda feliz. Limbando com o café amargo que ela roubou da minha família. Ela pensa que me derrotou. Que me derrotou. Mas num jogo só há vencedores quando ele termina. E esse... Tá só começando. Essa gente não me conhece? Eles não me conhecem. Quem aquela bastarda pensa que é? Eu vou recuperar. Cada centavo que ela me roubou. Aquela vaqueira não vai ter nada do que me roubou. Nada. Nem o meu dinheiro. Nem. O Chico nunca vai ser dela. Nunca. Eu vou ter de volta tudo que era meu. Tudo. Nem que pra isso... Eu tenho que matar. Trouxe minha mochila, vó? Tá. Tá aqui com o servo. Dá certo. Espero que vocês gostem. Cris. Duca. Valeu. Ô maneirona, vó. Aí me amarrei. Laranja. Não podia ser mais discreta, não? Viu? Por querer ser moderno se deu mal. É bom. O que você descobri, Renato? Não consegui comprar as coisas da Oca do Buda pra você. Que isso, Isabel. Tem erro, não. Isso agora é com a minha mulher aí porque ela tá querendo ir pro Rio pra comprar umas coisas pro banheiro, entendeu? Eu tô preocupado mesmo é com a minha oficina de pranchas. Tá quase pronta, Isabel. Você tem que ir lá ver. Eu vou ver sim. Alguém sabe onde tá a Jude? A Jude foi receber o aluguel do Silveira, mãe. Silveira? É, o cara que tá alugando o estúdio do papai. Alugou agora e já tá pagando adiantado? Bom, ele ofereceu um adiantamento em dinheiro vivo e a Jude aceitou, é claro, né? A Jude agora só pensa em dinheiro, nunca vi. Está cada vez mais apegada aos bens materiais. Ela foi sempre assim. Ainda não aprendeu que o dinheiro não dura pra sempre. Acaba rápido. Principalmente na mão dela. Nossa, mamãe, que aliança linda. Meu Deus, você tem o maior bom gosto, hein, Sérvola? Foi a Isabel que descobriu. Não, nós dois escolhemos juntos. Eu também posso ver sua aliança? É claro, meu filho. Parabéns, mamãe. Obrigada. Sérvola. Parabéns. E eu espero que o próximo a usar aliança nessa casa seja você. Já estava na hora, né? Afasta de mim esse cálice sangrento. E ele sim. É verdade... É. É verdade.